Essa é uma história onde as pessoas estão em uma situação muito complicada embaixo da terra. Já aviso de antemão que é uma história muito complicada de se entender. Então vamos bater mil likes aí embaixo e deixa nos comentários no final se você conseguiu entender o que está acontecendo ou não. O nome da história de hoje é O Silo, de 2023. Chega um momento na terra que todos os habitantes se encontram em um enorme bunker de 140 andares. Mas quem o construiu e por que são obrigados a se esconder. Ninguém sabe porque todas as informações foram destruídas. A esposa do xerife decide descobrir a verdade. Ela inicia assim uma cadeia de desobediência. O xerife Bectie Halston tira o distintivo e sai para as galerias do abrigo. Ninguém sabe porque estão aqui. Também não sabem porque construíram e porque o mundo lá fora estava como está. Ninguém sabe quando será possível de sair. Mas esse dia claramente ainda não chegou. No seu escritório Halston escreve uma carta e pede para o seu assistente que ele precisa se isolar. Depois de tomar um café ele mesmo entra em uma porta fechada jogando as chaves fora. O seu assistente surpreso diz que quando ele se juntar a sua esposa cujo corpo está atrás de uma vigia empoeirada. Além de abrir para declarar o seu desejo de deixar o abrigo é equivalente a exílio voluntário que é a morte. E enquanto o assistente estupefato vai cooperar com a declaração do xerife ele se lembra da sua esposa. Em uma manhã comum o casal tomava um café e recebe a tão esperada permissão para ter um filho. A família tem um ano pela frente para conceder e dar a luz ao seu herdeiro. As pessoas ao redor parabenizam o casal pelo maravilhoso evento. De repente a Glória uma excêntrica mulher mais velha conhecida como charlatã chega a sua mesa e pede a Alison para ir ao seu quarto. Ela ajudaria de bom grado a tentar conceber e ter um filho. Mas Halston a expulsa dali. A própria mulher não tem filhos como que ela poderia ajudar. Mais tarde o casal vai ao doutor que remove uma cápsula anticoncepcional da Alison. Agora ela tem todas as chances de se tornar mãe. Além disso essa é a última e terceira tentativa. A contagem regressiva começa. Mas até agora eles não alcançaram nenhum resultado. Apesar do fato da Alison seguir todos os conselhos das pessoas ao seu redor. Um dia o chefe dela repreende. Ela postou um artigo online sobre arquivos excluídos em uma unidade antiga sem consulta. O artigo foi removido. E ela deveria saber que isso é uma violação grave. Porque as pessoas são proibidas de restaurar os arquivos. E eles não tem permissão para postar informações sobre materiais excluídos pelos rebeldes. Afinal a prefeita lembra a todos sobre a santidade da história e a memória de gerações. Os aplicadores da lei enviarão qualquer um que tenha uma relíquia de todos os tempos para as minas. O Halston pede para ela obedecer a lei. Porque se um punhado de infratores quiser dar uma olhada no mundo de fora e abrir a escotilha. Esse vai ser o fim do abrigo. A Alison discorda do marido. Mas ela tem outras preocupações. Com o passar do tempo ela ainda pode engravidar. E o dia da liberdade chegou. Era feriado e todos comemoram. Após a última rebelião a prefeita do bunker estava preocupada que a lente externa esteja ficando muito suja. Por um lado isso é bom porque significa que não há criminosos entre os moradores que são enviados para a limpeza. Mas por outro lado as pessoas não estão podendo mais ver o mundo exterior. Nesse momento a glória atrai a Alison para o seu quarto onde com todas as preocupações ela pergunta a mulher sobre os servidores quebrados e os livros queimados. Os rebeldes fizeram isso e ela anuncia que a Alison nunca poderá ter um filho. Ela simplesmente não vai ser permitida de ter um filho. Mais tarde a Alison conversou com seu marido. Mas ele a aconselha a não acreditar na velha louca. No mesmo dia a mulher recebe uma ordem para trabalhar em uma pequena oficina de programadora da cidade. Hoje é o dia da liberdade. Mas seu marido estava de plantão e ela pronta para trabalhar. A Alison vai ficar para a oficina através das galerias onde estava acontecendo apresentações. As pessoas estavam bebendo e se divertindo. Ela é saudada com entusiasmo pelo programador George e ele fala que estava esperando ela um bom tempo. Porque ele queria consultar a ela sobre o seu último post sobre arquivos apagados e ele mostra a ela uma coisa proibida. Um disco rígido antigo e ele conseguiu iniciar, mas não consegue ler os arquivos. A Alison começa a trabalhar enquanto a prefeita faz um discurso de parabéns elogiando as leis do abrigo. Exatamente 140 anos atrás, eles defendem a sua liberdade proibindo os rebeldes de abrirem as portas para o mundo exterior. Eles destruíram todas as informações sobre vidas passadas, mas os heróis fundadores salvaram os resquícios da civilização. Nesse mundo, a Alison consegue lançar o disco rígido, mas a mulher se assusta e sai pedindo ao George para destruir. As pessoas nas galerias estão comemorando a sua vitória, enquanto George examina a planta de todo o enorme abrigo e encontra um túnel desconhecido bem no fundo. A Alison se junta aos seus cidadãos que comemoram sobre os ancestrais e lançam lanternas voadoras, mas sua cabeça estava ocupada com uma nova descoberta e ela não consegue pensar em mais nada. Seu marido percebe seu estado, mas ela se desculpa falando que é cansaço. No dia seguinte, a Alison pede licença do trabalho e vai até a Gloria para saber por que lhe negaram filhos. Mais tarde, ela conta ao marido sobre seu desejo de tirar um dia de folga e apenas dar um passeio, mas ela mesma vai até o George e pede que ele mostre tudo abrindo um dos arquivos. Os dois ficam maravilhados, então é isso que está lá fora. Voltando para casa, a Alison recebe uma mensagem do médico. O tempo acabou e eles precisam ir para a consulta amanhã. A mulher pede ao marido para esperar ela lá, mas o Houston espera, espera, espera e é em vão porque ela não aparece na sala. A Alison nunca vem e o homem vai trabalhar, mas ela também não está lá. Ele corre para casa e encontra sua esposa sentada na mesa. Ela pede uma conversa com ele e ela diz que eles nunca poderão ter filhos porque a elite precisa de cidadãos obedientes e submissos. Ele é um homem da lei e ela não sabia falar sem provas, mas agora há provas e a Alison mostra a cápsula anticoncepcional. Ela mesma o cortou e o médico os enganou. Vendo sangue, o Rustle corre para o médico, mas quando eles voltam, a Alison não estava mais no quarto. Eles a encontram na sala de jantar, onde ela acusa publicamente o governo que esconde a verdade sobre a situação real do lado de fora e outras palavras proibidas sobre querer deixar o bunker. Por lei, eles são forçados a expulsá-la e o xerife tem que prender a sua própria esposa. A prefeita tenta pensar em alguma forma de contornar a lei, mas não há saída. Havia muitas testemunhas. Os policiais revistaram a Casa da Glória e a oficina do George, mas não encontraram nada incriminador. Ninguém entende o que levou a mulher a pensar dessa maneira, mas eles seguem a tradição. Enquanto preparam um traje espacial para a Alison, o Rustle não sai da cela e a mulher tenta convencê-lo de que não enlouqueceu e sabe o que eles estão fazendo. Ela lembra que todos os exilados devem limpar as lentes da câmera externa, então se estiver tudo realmente morto lá fora, ela não vai limpar o vidro. Se estiver tudo bem e limpo, ela vai limpar e ele vai ver esse sinal. A Alison vai subir e descobrir a verdade. Nesse momento, o exílio chega. A Alison é colocada no traje espacial e um pano é colocado para limpar as lentes. O Rustle lê as tradicionais palavras de despedida e chora ao escutar as últimas palavras da sua esposa, nas quais ela confessa o seu amor para ele. O capacete é preso na mulher e ela sai com centenas de pessoas a observando nos monitores. Lá, ela aparece diante da tela e limpa a lente, então ela sorri para o rosto do seu marido e caminha em direção a uma árvore seca. Mas, antes de alcançar, ela cai e fica imóvel. Nunca mais se mexe. Dois anos se passaram. Um dia, o assistente relata ao xerife sobre a morte do George, que após o exílio da Alison, o Rustle foi transferido para o nível inferior para a mecânica. Ele cuida da galeria. A mulher que trabalhava com o George recusa a ideia de ato de desespero extremo. Ela é uma engenheira que estava confiante que o homem foi morto. O xerife inspeciona o corpo e vai a um andar inferior para medicar a testemunha. E agora, sentado atrás das grades, esperando o exílio, ele admite que foi apenas o encontro da Juliet que ele aprendeu a escutar, algo que a Alison nunca poderia conseguir dele. Então, ele estava pronto para ir encontrar a sua esposa. Ele é colocado numa roupa e ele estava pronto. Ele caminha em direção a porta do bunker e sobe ao longo do corredor. As pessoas se reúnem na sala de jantar para ver as últimas horas da xerife. E ele fica olhando para o mundo ao seu redor e percebe que a Alison estava certa. Ao redor tinha um pássaro escantando, tudo verde. O sol estava brilhando e ele começa a limpar as lentes e o público comemora. O ritual estava completo, mas o xerife vai até o corpo da sua esposa e fica claro que ela estava se sentindo mal. Para surpresa do público, ele tira o capacete e rasteja em direção à árvore. Mas ele cai ao lado da sua esposa. A Juliet fica furiosa porque ele os enganou. A morte do xerife deixa o povo muito bravo e eles precisam acalmar a população. A Juliet desce e grita, deixando a sua raiva escapar. Enquanto o ajudante do xerife lê sua última ordem para nomear a Juliet para o seu ex-cargo. O homem vai até a prefeita enquanto a Juliet estava totalmente imersa no seu trabalho no andar de baixo. O assistente do xerife encontra a prefeita tricotando coisas para um recém-nascido. A mulher lamenta que costumava fazer isso 25 vezes por ano e agora são apenas 5. Ela estava muito chateada por ter mandado o xerife para limpar o vidro. E isso nunca aconteceu na história do bunker. E ela ainda não conseguiu encontrar o substituto dele, pois o assistente se recusa a assumir o cargo. Todo esse tempo, ela estava revisando as fechaduras tudo ali e não sabe a casa da rebelião. A mulher estava preocupada com o estado emocional da população e ela tem motivos para se preocupar que as pessoas estejam comprando martelos para brigar. Nas ruas, cada vez com mais frequência, os policiais estão lidando com esses problemas. Um dia a Juliet chega a sua amiga e ela percebe a raiva e excitação da mulher e pede para ela compartilhar seus problemas. E depois de algum tempo, a Juliet admite que é sobre o George. Ela estava convencida que ele foi morto porque ele sabia demais e ele provavelmente iria mostrar alguma coisa. O George também não queria que as pessoas soubessem que eles tinham um relacionamento. Ela encontrou uma sacola com uma raridade incompreensível dentro com um bilhete onde o George pedia para ela se lembrar do lugar onde ela viu essa bugiganga. Pela manhã, a mulher entrou na sala de jantar recebendo olhares de simpatia e não entendeu o que aconteceu. Foi só no café da manhã que ela soube da morte do amado. Depois de se recuperar do choque inicial, ela vai até o homem da lei que relata o assassinato do programador. O novo xerife fiscaliza a cena e ela mais uma vez insiste que o George não poderia ter acabado com a sua vida sozinho. Tudo aconteceu tarde da noite e as únicas testemunhas poderiam ser os mensageiros. O xerife também presta atenção no relógio e a Juliet garante a ele que não é raridade. A garota examina o corpo do George, mas não encontra nenhum ferimento em comum. Depois, eles conversam durante o almoço e o xerife pede que ela conte tudo a ele, prometendo não revelar nenhum segredo proibido aos superiores. A Juliet o leva para o seu quarto e mostra o brinquedo que o George deixou para ela, mas ela entrega o bilhete de uma forma abreviada e então ela o leva para os níveis mais abaixo onde o xerife nunca esteve e nem imaginava que esse lugar existisse. A mulher abre uma passagem secreta cujas paredes estão cobertas e coisas escritas e desenhos daqueles que ali viviam antes da rebelião. Tendo passado por ela, os dois descem uma escada de metal e entram em uma enorme caverna sob o bunker. A Juliet acende a luz e o xerife dá uma volta maravilhado com a gigantesca máquina parada no meio da caverna. Aparentemente, essa é uma combinação subterrânea com a qual desconhecidos ancestrais criavam esse refúgio. Qualquer coisa de valor dele foi removida há muito tempo e pela primeira vez ela percebeu o quão pouco eles sabiam sobre o abrigo e também aqueles que o criaram. Os dois descem para a máquina onde o George montou uma área de estar para si mesmo, que ele armazenou as relíquias que ele encontrou aqui. E ele não tornava público o relacionamento deles para que nenhuma suspeita caísse sobre ela se ele fosse preso. A Juliet mostra ao xerife os tesouros do seu amado e de repente ela percebe um fio enrolado em uma bobina, levando a algum lugar fora da plataforma que a Juliet puxa e encontra uma bolsa no final, contendo um disco rígido. Também tem anotações feitas pelas mãos da Alison, que o xerife imediatamente reconhece. Acontece que sua esposa sabia de tudo o que estava acontecendo, mas não disse a ele. O xerife envia as raridades para a fornalha antes que alguém saiba da sua existência. Mas a Juliet é contra isso e sem querer repete as palavras da sua esposa sobre a sua incapacidade de ouvir as pessoas, o que deixa o xerife sóbrio. Ele admite que pode passar pela sala de jantar onde está todo mundo e aconselha ela a ficar quieta enquanto ele descobre a verdade. A amiga dela balança a cabeça e a Juliet foi dura com o xerife, então ele não confiou totalmente nela. Então a mulher admite que não mostrou tudo a ele. Houve uma continuação na nota. O Jorge escreveu que encontrou o que procurava, mas é milhares de vezes mais perigoso do que qualquer coisa que veio antes. A Juliet escuta um desejo dele de permanecer vivo e o vice-xerife confessa a prefeita que o xerife deixou um sucessor, só que ele está tão intrigado com esse candidato que ele não queria saber sobre ela. A prefeita planeja se encontrar com a mulher, enquanto a própria Juliet relembra uma conversa com o Jorge quando ele brincou que os feixes de corda da colheitadeira o ajudariam a voltar no tempo, além de encontrar uma planta antiga e um túnel localizado debaixo da água. Ele pretendia nadar nele segurando uma corda. A mulher se dirige à caverna e abaixando a corda, desce sobre ela até a superfície da água ao pé da máquina. A ideia da humanidade é sobreviver em um bunker fechado, e não é novidade, mas há uma clara antecipação de algo completamente inesperado. Bom, tem mais episódios pela frente, dependendo do feedback desse, pode ter continuação.